Aqui em palco tem um homem comigo, que é o amigo Gil, uma grande graça salva-se para ele. Gosto-vos de dizer que aqui há um tempo atrás, estivemos na abalda de cima, mas antes disso estivemos na meia-tras de Moura, era isto que eu queria dizer, e gravámos lá um vídeo, aqui com o amigo Gil, a tocar a sua beca. Até não é que mais de duas mil pessoas já quiseram ver aquele vídeo, mas mais do que duas mil foram dez mil, mais do que dez mil foram vinte mil. E já ultrapassámos quase um milhão de visualizações. Uma salvação a São João. Obrigado por vir aqui a minha comunhão de terra. Obrigado. Obrigado Gil e obrigado por o auxílio. Vocês viram juntos, é verdade. E agora, vamos dedicar uma música a todas as mães e a todas as avós. Eu que acompanho aqui a minha mãe e que tem aqui a minha avó, vou dedicar em especial a elas. Uma salvação a todos para todos. Aplausos. 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 Cada vez, cada vez, cada vez Querida mãe, o tempo quase não volta lá Mas deixa o larga no meu coração Ainda não é como um quarto do lado Querida mãe, o tempo quase não volta lá Ainda não é como um quarto do lado Querida mãe, o tempo quase não volta lá Ainda não é como um quarto do lado Querida mãe, o tempo quase não volta lá Mas deixa o larga no meu coração Ainda não é como um quarto do lado Querida mãe, o tempo quase não volta lá O tempo quase não volta lá Querida mãe, o tempo quase não volta lá Ainda não é como um quarto do lado Querida mãe, o tempo quase não volta lá Ainda não é como um quarto do lado Querida mãe, o tempo quase não volta lá Ainda não é como um quarto do lado Ainda não é como um quarto do lado Querida mãe, o tempo quase não volta lá Obrigado 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 Obrigado